Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nos preparando para no próximo sábado, com a caminhada da família, com a caminhada da família militar, trazendo a bandeira da festa de Nossa Senhora dos Prazeres. Assim estaremos iniciando estes dez dias de festa dedicada à Nossa Padroeira. Este ano com um objetivo e também com motivações bem diversas, todas elas vindas das comunidades e homenageando a Nossa Mãe Padroeira, a Senhora dos Prazeres, na alegria da celebração do centenário da Arquidiocese de Maciol. Então é o último ano de preparação, assim encerraremos e depois da festa já começaremos a pensar na grande festividade que vai ser durante todo o ano do centenário da Arquidiocese. Portanto, no convite, a reflexão sobre o papel, a missão de Maria na Igreja, nós estaremos nos reunindo durante estes dez dias. iniciando todas as seis da manhã, com a missa, o café para onde os moradores e moradoras de rua, a adoração do Santíssimo Sacramento, a Catedral que está se enfeitando, tornando-se mais bonita depois de parte do restauro. E assim estaremos também à tarde recebendo todas as regiões, todas as zonas pastorais e todas as comunidades que irão tendo o seu lugar, juntamente com os movimentos, tudo aquilo que compõe a Nossa Igreja Arquidiocesana, uma igreja de lição, uma igreja de saída, uma igreja sempre mais samaritana, orante e missionária. É com este espírito, portanto, e com estas palavras que convoco a todos para que possamos começar a acender a chama do nosso entusiasmo e assim celebrarmos juntos a festa da nossa Padreira.